Vamos visitar a Ilha de Papos. Essa ilha tem o Monastério de St. John. Caminhamos bastante até chegar na Caverna do Apocalipse. Foi nessa caverna que St. John escreveu o último capítulo da Bíblia sobre o Apocalipse. Transformaram metade da caverna em uma igreja. De lá continuamos subindo o morro até chegar no Monastério de St. John. Como sempre se perdendo um pouco. Mas seguindo em frente com toda confiança até chegar em ruas sem saída. Olha só a cara de realização. Ups, volta tudo. Finalmente chegando lá em cima bem cansada, conseguimos entrar no Monastério de St. John. Olha nosso barquinho lá. O Monastério foi show por dentro. Dentro do Monastério tem uma igreja e tem um museu. Mas infelizmente não deixam filmar lá dentro. Vimos várias coisas interessantes, como ossos de santos e obras de artes e miniatura. Até a próxima!